Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. É isso aí pessoal e vamos para mais um vídeo da Sunset, o projeto da nova motocicleta a diesel aqui do perfil, a nossa Sport Touring Retrowave movida a S500. No episódio de hoje eu vou mostrar para vocês um procedimento muito interessante de recuperação e melhorias, eu digo no sentido tanto de segurança quanto estético, de uma roda muito especial. Uma roda que, cara, segundo eu pesquisei no Brasil, só vieram 100 unidades, mas vocês vão observar aí logo adiante, muito legal esse conteúdo, tanto para a rapaziada que gosta de customização, quanto para os irmãos da Comet aí, porque essa é uma roda especial da GTR 650 que tem a tala extra larga. Mano, que achado! Mas é isso aí, sem mais falação vamos para o vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Pessoal, eu inicio o vídeo mostrando essa imagem. Observem que nós temos do lado esquerdo a roda de uma GTR extra larga, que segundo consta, eu pesquisei, tivemos somente 100 modelos no Brasil inteiro e a maioria desapareceu porque eram as primeiras, ali 2006, 2007. E do lado direito, dentro da sacolinha, a roda da Comet GTR, que tem a tala um pouquinho mais larga, mas não chega nem aos pés dessa da esquerda. E deixa eu te contar a história de como foi isso e como eu cheguei nesse resultado. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop-1990, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Coloquei essa imagem na tela só pra vocês compararem. Ó, o pneu 140, ele fica dentro da tala da GTR extra larga, né? Porque foi assim, eu estava fazendo a moto de um brother e eu precisava de uma roda de Comet só pra poder colocar na moto pra gente fazer umas medições e tals, porque a roda dele a gente estava fazendo outro serviço nela. E aí, cara, eu peguei essa roda aleatoriamente no meu monte de rodas de moto de Comet que eu tenho. Só que quando eu peguei, eu percebi que ela era muito larga e estava mais pesada que as outras. E aí eu percebi, comparando nessa imagem aqui, foi nesse momento que eu tirei a foto, que ela estava extremamente larga, né, em relação ao original. Mas era uma roda de Comet. Aí eu estranhei e falei, cara, o que é isso aqui? Aí eu olhei e percebi que tinha alguns pontos de massa plástica. O que eu já deduzi? Não, alguém modificou a roda. Mas peraí, modificar uma roda de Comet? Por que alguém faria algo dessa natureza? E eu comecei a pesquisar. E eu descobri quem foi o rapaz que me vendeu essa roda. Eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp e ele falou, ó, mano, eu já peguei assim, essa moto, ela é uma moto que o cara era o único dono, então ninguém mexeu. Mas o que acontece? Esse esperto, ele tinha andado na moto e olha só, tinha quebrado a roda em um buraco. Opa, pessoal, parando rapidinho para falar sobre o pó de sementação Diamantina. Com esse incrível produto, você pode criar uma camada de dureza na superfície de peças de ferro para uma maior resistência e, é claro, por consequência, uma maior vida útil. O Diamantina também gera uma excelente proteção contra corrosões e é ideal para diversas aplicações, tanto nas áreas industriais, automotivas e até mesmo em peças e ferramentas na sua casa. De uso fácil e rápida aplicação, o Diamantina será o seu parceiro de trabalho. Vendido em todo o Brasil, o Diamantina pode ser encontrado em diversos locais, desde ferragistas até grandes lojas de suprimentos industriais e agrícolas. Tamo junto, é nóis! Aí tem exatamente esse ponto aqui, tá vendo? Que tem massa aqui, ó. E aí o que ele fez? Ele tentou recuperar, levou num boca de porco lá, o cara tentou soldar a roda, eu acho que ele tentou soldar no eletrodo. Olha só o serviço horroroso. E pra terminar de lascar, o cara esfriou a roda de uma vez e trincou uma boa parte dela aqui. Por isso que ele não conseguiu soldar e desse lado aqui, tá vendo? Que esse lado aqui tá original, o lado esquerdo, e o lado direito, ó, ele tá com marca de massa plástica. O lado direito o cara entuchou massa plástica pra conseguir montar a roda e devolver pra o cliente. E aí eu pesquisando bem, eu percebi que sim, deixa eu colocar essa imagem de título, né? Era uma roda extra larga da Comet GTR. Só que no Brasil é Comet, né? Mas ela é a Ryosung GTR, em alguns locais ela se chama NASA Blade e por aí vai. E eu percebi, inclusive nos estudos, que em diversas regiões eles tiveram três modelos de roda na GTR 650. A extra larga que é essa, a larga e a comum, né? Vou até pegar aqui pra vocês verem a medida, ó. Olha que interessante. 160 de tala. 160 de tala. E o cara enterrou massa plástica aqui, né? Eu falei, bom, então bora meter a lixa e observar. Aí eu percebi que a roda realmente estava, pessoal, com diversos trincos. E o cara esquentou e esfriou de uma vez. E eu fiquei numa dó porque eu não encontrei nada parecido em lugar nenhum. Ninguém, em grupo nenhum, em relato de lugar nenhum dos grupos da Comet, tanto lá da rede azul, quanto da rede vertical. Tudo, tudo, tudo. Não achei. O que eu pensei? É, meus amigos, eu venho apresentar para vocês dois produtos impressionantes para correias. Essa é a pasta para correias sem rival. Uma pasta antideslizante e antiderrapante indicada para correias de transmissão de qualquer espécie. Aumenta a tração entre correias e polias. E esse é o Correol, um produto que gera um efeito antideslizante e antiderrapante entre correias de transmissão de qualquer espécie e polias. Aumenta a força de tração e a aderência entre as mesmas. Melhora o rendimento das máquinas e a durabilidade das correias. Adquira a melhor pasta para correias em uma loja mais próxima, ferragistas, materiais de construção, indústria e etc. Para mais informações, confira diretamente no site da Voraco. Link na descrição. Obrigado. E aí o que eu pensei? Cara, eu vou recuperar essa roda. Eu não estou achando nada parecido, nada, nada, nada. Então eu vou recuperar. Sim, senhor. E aí, cara, eu corri, comprei 6, 7 quilos de vareta de alumínio de alta performance. Carreguei o meu cilindro de argônio e falei, mano, vou meter a borracha aqui e vou fazer solda. Vou iniciar pela base. Vou mostrar para vocês aqui. Fiz um preenchimento extremamente robusto. Mas eu percebi que tinha um microfissura. Não que ela está perfeita no meio, mas ela trincou mais. Aqui, ó. Um trinco aqui, tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui. Um trinco aqui, ó. Então eu falei, ah, não vai ter jeito. Não vai ser só aqui. Eu vou ter que continuar com o processo de solda e enchendo, enchendo. Vou pegar as duas aqui só para comparar para vocês, ó. Essa aqui é a GTR C-C50 Origi. E essa aqui é a extra larga. Olha a diferença de tala, ó. Uma tala entra na outra, cara. Olha que legal. Não tem jeito. Vou ter que recuperar. Então eu iniciei o processo de preenchimento. Como que a gente faz? A gente aquece a peça, né? E a gente vai fundindo o material novamente, certo? A gente utiliza um grau de profundidade na própria máquina. A gente desce o arco bastante com argônio de uma quantidade satisfatória. Depois da roda toda aquecida, detalhe, como ela tem esse formato, então ela esfria muito rapidamente. Então eu tive que aquecer com maçarique e forçar a mão mesmo. E, cara, eu fui preenchendo para poder recuperar os trincos, tá vendo? De um lado e de outro. De um lado e de outro. Bem devagar. Ó. E aqui eu já tinha feito... Ó, como vocês podem ver, aqui na base onde estava trincado e aqui no centro. Porque é o seguinte, qual que era a ideia original? Era recuperar tudo. Mas eu pensei, eu vou fazer reforços. Então eu fiz esse troço de solda aqui gigante, mas foi muito material. Olha, vocês não estão entendendo. Não estão entendendo. O tanto de material que eu gastei aqui para ficar reforçado no centro aqui e aqui. Eu vou fazer tipo um baixo relevo aqui, entendeu? Como se fosse uma rampinha deixando bastante material aqui para poder reforçar essa região. Porque por mais que a solda não seja tão forte quanto a peça original, o processo que eu executei aí foi de deixar mais material para reforçar. Compreende? Então deixa eu ver aqui se a gente acha outra. E aí, cara, depois de ter feito toda essa solda, eu pensei, eu vou fazer por dentro também. Porque aí o que acontece? Eu consigo encher, usinar e deixar ela um pouco mais alta. Com o objetivo de deixar a roda ainda mais resistente. Então eu fiz o processo, deixa eu ver se eu pego a imagem aqui por dentro também. Olha lá. Eu fiz o preenchimento aqui para fazer a mesma coisa. Uma rampa, certo? Essa rampa ia reforçar essa parte. Tanto essa quanto a rampa do lado da tala. Beleza? Olha lá. Cara, vocês não tem ideia do quanto tempo que eu desprendi para poder executar esse serviço. Foi muito, muito massa. Só que aí, como se diz, né? Eu, com o tempo, eu fui percebendo que tinha outros pontos, outros locais com trinco, igual aqui, ó. Tem uma marcação de trinco aqui. Então, eu também soldei a tala. Tá? Vai falar, ah, mas e aí? Calma aí que eu vou mostrar para vocês o processo certinho para recuperação. A tala fica igual, fica tudo perfeito. Mas aí que tá o pulo do gato. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou separar esse vídeo em outras etapas. E vou mostrar para vocês na prática todos os processos executados. Isso foi apenas a introdução, a historinha. E o quanto que eu achei legal, cara, nossa, mas foi muito legal ter encontrado um negócio tão especial desse que, com certeza, vai para a minha moto movida a diesel. Estava ali, todo momento, e eu não vi. E depois que eu fui perceber, né, cara, na tala extremamente larga. Enfim, o trampo nosso é assim, a gente vai ficando doido. Assim, e tem uma galera que vai falar, ah, essa roda é feita, essa roda é mexida. Cara, eu escovei a roda de fora a fora. Não percebi, não vi nenhum desnível, nenhum sinal de solda, de emenda, de nada. Só naquele ponto que quebrou, que o gênio foi lá e tentou soldar com eletrodo, não deu certo, meteu massa plástica, enfim. Cara, eu pesquisei muito sobre essa questão da roda com a tala extra larga e eu peguei alguns materiais que eu vou disponibilizar posterior para a galera, tá? Tive que utilizar um navegador com VPN, na época, né, e consegui acessar diversas informações muito interessantes sobre esses modelos diferentes de motocicletas da Ryosung, né. Então, é interessante que a Kazinski trouxe 100 unidades dessa, na época, né, 2006, depois ela começou a ser 100% fabricada em Manaus. Mas, na época, existiam os modelos coreanos, coreanos, vamos dizer assim, e 100 unidades vieram. E olha que legal, essa é uma delas, assim. E eu queria encontrar mais relatos disso. Só encontrei conteúdo na gringa, material de fora das Comet com a tala mais larga. Mas, assim, não é larga o suficiente para ter que abrir a balança original. Ela cabe dentro da balança bonitinha, mas é uma tala bem mais larga, bem mais bonita, assim, olhando, né, assim, a base ali e toda a estrutura. É bem legal, cara. Eu queria ter mais acesso a informações, assim, mas, infelizmente, a maioria das informações que nós encontramos na internet sobre Ryosung são muito rasas, sem muita referência no Brasil. Na gringa, eu tenho uma biblioteca muito vasta de informações, a gente encontra sobre esses modelos especiais, essas edições inspiradas, diversos modelos legais dessa motocicleta que fez muito sucesso em diversos locais, Tailândia e etc. Também a galera gosta muito, é muito popular, né. Como, por exemplo, essa que eu coloquei na Thambi e, que eu vou colocar aqui na tela agora, tá vendo aí? É o modelo mais novo dela, chama-se Nasa Blade, é o nome dela, olha que legal, parece que é Malásia, uma coisa assim, mas olha que da hora, cara, muito interessante, né. Pois é, rapaziada, e aí, no próximo episódio, eu já vou mostrar pra vocês o processo de usinagem e aonde eu parei, porque eu vou fazer uma modificação nessa roda, pra ela poder ficar com a estética diferente e a gente montá-la na nossa moto movida a diesel. Quer dizer, pessoal? E antes de qualquer coisa, eu gosto de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage do Telegram, com diversos benefícios, como tutoriais, vídeos exclusivos, verdade, rapaziada, se ajuda, participa de eventos, podcast, enfim, peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva, se você não for inscrito, clique no sininho pra receber as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal, tamo junto, é nóis, falou!